Eu sei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só nada pra saber se aconteceu Porque, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Só de sacanagem Eu vou colar no seu olho só pra causar Vou espalhar no ar do que a gente voltou Pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor De sacanagem Eu vou colar no seu olho só pra causar Vou espalhar no ar do que a gente voltou Pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar ninguém perdoa Se eu não pegar ninguém perdoa Ninguém perdoa Se eu não pegar ninguém perdoa Se eu não pegar ninguém perdoa Ninguém perdoa Aí foi o suficiente pra lembrar Que eu sou confiante com você Que na barriga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que dentro do meu e eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar pra ele e perguntar o nome depois Eu já cheguei a samba Desculpe, eu não vou te deixar A cérebro vai me entender A luz que vão te conhecer Não dá paz pro coração Essa só lhe não tá difícil viver Vou assumir a sua vida A única saída é ter que esquecer Não dá paz pro coração Essa só lhe não tá difícil viver Vou assumir a sua vida A única saída é ter que esquecer Eu sou eu, 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 eu Eu sou eu, 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 eu Eu sou eu, 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 eu Amém.